O que é esse Colégio de Líderes e como foi criado? Então, o Colégio de Líderes, que foi criado recentemente aqui no Rio, foi inspirado em uma estrutura que já existe na Câmara dos Deputados desde 1989. E aqui no município do Rio, nós temos, na composição do Colégio de Líderes, partidos políticos que não integram os blocos parlamentares e também temos integrantes que são os líderes dos blocos parlamentares e o líder do governo. Então, basicamente, o Colégio de Líderes, como o próprio nome já diz, é um colegiado das lideranças, em que você tem os líderes dos partidos, dos blocos e do governo. Então, basicamente, essa é a ideia. E qual é a ideia e qual é a principal função do Colégio de Líderes? É justamente aprimorar as discussões prévias de projetos importantes que serão apreciados pelo plenário da Casa. E, além disso, o Colégio de Líderes dá voz às minorias da Casa. Como você integra, por exemplo, quando a decisão da atual presidência de colocar na composição do Colégio de Líderes partidos que não integram os blocos, ele trouxe minorias para esse debate das questões legislativas. Então, isso otimiza os trabalhos, além de unificar discurso, isso promove a articulação política, então isso é algo bem vantajoso. Então, aqui, adotou-se a composição por líderes que não integram blocos parlamentares, líderes dos blocos e líder do governo. Ou seja, basicamente, está todo mundo representado. Porque os blocos parlamentares, claro, como o próprio nome sugere, eles são mais fortes, vamos dizer assim, politicamente. Você tem ali, às vezes, dois, três, quatro partidos juntos. E, às vezes, determinado partido que tem poucos representantes, ele não consegue ter a voz de forma igual. Então, o Colégio de Líderes favorece e dá voz a esses partidos que não integram os blocos parlamentares.